Música Tava tão frio, quente Quem se aproxima é o amor Sua certeza me abriou Segui a risca já vem Vem O que é que eu faço agora? Agora eu olho em cima Quando eu pensei Ai meu Deus, Ave Maria Eu sei o que eu falo agora Vem chegando Ai, 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 ai Deixe o vinho e deixe o fruto Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tchau Quem se aproxima é o amor Sua certeza me orgulhou Segue a rir Seja bem O que é que eu faço agora agora Olha o que mal Como eu pensei Ai meu Deus, Ave Maria Ai que que falo Tá na hora Vem chegando Olha aí Vem aí Deixa eu vir e vejo E pronto Tchau 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 Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Obrigada.